E também neste fim de semana no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma fábrica de semicondutores. Um sistema de alta tecnologia para a fabricação de computadores, tablets e celulares. A fábrica fica dentro do campus da Universidade Privada Unisinos e conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e mais de 7 mil metros de sala limpa, um espaço de alta tecnologia necessário à montagem dos chips. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações que já estão em funcionamento desde abril. Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente, é necessário que haja esta relação, principalmente quando se trata de área de inovação, entre empresas privadas, geradores de tecnologia, muitas vezes internacionais, institutos tecnológicos e científicos de universidades e todos os incentivos que é possível se construir através de políticas de governo. Aqui nesta fábrica serão montadas as plataformas dos circuitos microeletrônicos, ou seja, a parte física dos chips, processo chamado de encapsulamento. A expectativa da empresa é que no auge da capacidade sejam produzidos até 360 milhões de chips por ano. A produção vai abastecer a indústria de smartphones, tablets, computadores e outros eletrônicos com tecnologia de ponta. A empresa vai ajudar o Brasil a reduzir a importação de semicondutores, o segundo produto da área de elétricos e eletrônicos que o país mais compra de fora e tem demanda crescente. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, o valor das importações chegou a 1 bilhão e 800 milhões de dólares, um aumento de 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Desde 2007, o Brasil conta com um programa de incentivo fiscal às indústrias do setor, o PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, que elimina impostos na compra de equipamentos. A gente é competitivo dentro de um ambiente realista de competição e completamente suportado financeiramente também pelos projetos do PADIS da FINEP, que nos ajudam muito.